Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo em que eu trago um vlog do meu ano novo pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês como foi um pouco da minha virada do ano, do meu ano novo. Foi um vlog assim, meio aleatório. Gravei ali o que eu pude, né? Passei fora, fui pra casa da minha amiga. Gravei e espero que vocês gostem. Feliz ano novo pra vocês, que esse ano venha a ser abençoado, tranquilo, de muita paz, realizações. E seja o que Deus quiser. Me conta aqui nos comentários também como foi o ano novo de vocês. Então é isso, chegue de enrolação e agora fique com o vídeo. E hoje é dia 31 de dezembro, é a virada do ano. Estou arrumada porque eu vou pra casa da minha amiga, né? Vou passar a virada lá e eu vou gravar pra vocês. Passei o batom vermelho e depois passei aquele batom mágico. Coloquei essa argola. Esse é meu look, ó. A Alana vai pra um show que vai ter aqui na cidade. Eu não vou porque assim não estou afim. É, tá bom. Estou aqui agora na casa de quem? Oi, gente. Ela está até com brilho, mas não é essa roupa que ela vai usar, não. Agora estou aqui na rua. Na verdade eu estou numa pracinha. Vamos dar uma olhada, né? Oi! Olha o look dela. E eu estou toda de vermelho. E agora a gente vai ali tirar uma só. Chegamos aqui na pracinha. Não tem ninguém. Tá bom entrar na quadra. Dá pra dizer mesmo, sabe? Vocês estão vendo o quê? Nada. Nós estamos aqui toda sem luz, sem iluminação. Estava ruim. Agora parece que piorou. Estava ruim também. Estava ruim. Agora parece que piorou. Quem assiste nossos vídeos antigos vai conhecer essa quadra. Porque se você for aqui no canal, tem muitos vlogs aqui nessa quadra. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Muita paz, realizações, coisas boas. Deixa eu virar o pão aqui. Espera aí, pessoal. Ela está sendo uma churrasqueira, entre aspas. Ela está sendo pão de alho e queijo. E é isso. Agora eu estou aqui com o Sasha. E é isso. Seja o que Deus quiser nesse ano. Vamos entregar tudo nas mãos dele. Porque ele sabe de todas as coisas. Inclusive eu estou de vermelho. E com o amor também. Amor, que é uma coisa que é difícil. Eu não acredito nessas coisas de cores. Para mim, tanto faz, tanto faz. Porque tem gente que usa branco. Chega o ano que vem e está xingando todo mundo. Falando mal de todo mundo. Não tem paz, não tem paciência. O que define suas vitórias são as suas escolhas e também decisões. Não é uma cor de roupa que vai mudar. Siga você. Não siga exemplo de ninguém. É. Isso aí. É. Tá bom. Galera, estou comendo agora. Estou tomando refri. Aqui tem arroz, queijo, carne, churrasco, um de alho e feijão tropeiro. Alguns minutos depois. Galera, cheguei em casa. Hoje, primeiro de janeiro. Feliz ano novo para cada um de vocês. Que esse ano seja maravilhoso, incrível, abençoado. Vocês recebam as boas energias. Né? E é isso. Agora eu vou gravar TikTok. Eu vou dançar. Eu vou pular porque eu estou animada. E é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa like, se inscreve, né? Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos agora de 2024. E não se esqueçam de me seguir no Instagram também, que é arrobaluandavloxoficial, underline. E é isso. Grande beijo. Feliz ano novo. Fica com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.